Damião e Marquinhos Marquinhos Marquinhos, você vai sair com quem? Marquinhos, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá, pede cana Eu sou saldo em mil e cem Ela me diz, sai pra lá, pede cana Eu sou saldo em mil e cem Marquinhos, você é tudo que eu quero Marquinhos, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, sai pra lá, pede cana Novinha, ai, se eu te pego Meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Eu sou saldo em mil e cem Ei, novinha, no teu carro zero do ano Não tem o dinheiro Mas tem uma bicicleta e um jumento aparelho pra nós botar, menino Novinha, 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 novião E nem da de rão Novinha, não tem dó de ouro e nem dó de rã Novinha, ai, seu de pele, ah, ah, ah Novinha, ai, seu de pele, ah, ah, ah Novinha, teu fusquinha vermelho e fama de pegador Novinha, teu fusquinha vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Uh, oh, oh, ei, ei Ah, ei, ei Uh, oh, ei, ei Ah, ei, ei Novinha, 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 os brilhantes.com A pegada da Bahia E essa canção vai especialmente Para toda a galera do Maranhão Meu tio Pedro Nilo Lá em Paranoa, de Itapuã De hoje em diante eu posso até morrer de paixão E só vem saber que você me deixou na solidão De hoje em diante eu posso até morrer de paixão E só vem saber que você me deixou na solidão Os seus pais não queriam que comigo você conversasse E proibiu até que na rua nós dois se encontrar Os seus pais não queriam que comigo você conversasse E proibiu até que na rua nós dois se encontrar E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou E não podemos conversar Não vai embora Não me faz chorar Não me faz chorar Não me faz chorar O tempo se passou E não podemos conversar Um abraço especial também É toda a galera do Piauí Um abraço brilhante E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém E transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou E não podemos conversar Não vai embora Não me faz chorar O tempo se passou O tempo se passou E não podemos conversar Damião e Marquinhos A vizinha putaria Na sala Na sala Na sala Na sala E pego o danadinho E escrevo na cara Na cara do papai Na cara Na cara Na cara Na cara Aí eu fico doido E... Eu e... Eu e... Eu e... Osbrilhantes E pego o danadinho E pego o danadinho E escrevo na cara Na cara Na cara Na caixa da vizinha Putaria na sala Na sala Na sala Na sala E pego o danadinho E escrevo na cara Na cara Do papai Eita Eita Trenque Por abrir E essa aqui vai Mons. José Damião e Marquinhos Damião e Marquinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia Sozinho no bar Fá toda manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Putando umas vezes Pra ir embora também Sozinho no bar Fá toda manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Juntando umas vezes Pra ir embora também Ligue seu celular Cai na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração pra mim Amor Apaixonado Querendo te ver Ligue em seu celular Cai na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração pra amanhecer Eu vou Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha Dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha Dizer que amo ela Contaço para o show Contaço para o show É o 61 93 80 350 02 83 63 25 53 Esse é o nosso WhatsApp Sozinho no bar Fá toda manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçom Juntando as mesas Pra ir embora também Sozinho no bar Fá toda manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçom Juntando as mesas Pra ir embora também Ligue em seu celular Cai na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá meu amor Apaixonado Querendo te ver Ligue em seu celular Cai na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração tá meu amor Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha Dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha Dizer que amo ela Alô meu vaqueiro Alô meu vaqueiro Receba nos pegadrão Falam que o melhor Vaqueiro do Brasil sou eu Dizeram que o melhor Cavalo da pista é o rio Comento que sou uma estrela No meio do povo E meu dinheiro é muito E o meu carro é novo Eu não roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro Que cai na noite E cai na balada Que revira a noite De mente virada E não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loira E pega a morena Que pena que eu gasto Dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Já tá me chamando De vaqueiro doido Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixa o cavalo E uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Falam que o melhor vaqueiro Do Brasil sou eu Dizeram que o melhor cavalo Da pista é o meu Comento que sou uma estrela No meio do povo E meu dinheiro é muito E o meu carro é novo Eu não roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou um banqueiro Que cai na noite E cai na balada Que revira a noite De mente virada E não sente medo De se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loira E pega a morena Que pena que eu gasto Dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Já tô me chamando De vaqueiro doido Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixa o cavalo E uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Já tô me chamando Rambião e Martírios Osbringantes.com A pegada da Bahia Eita miséria Bora beber Que é mais difícil Que a gente cara A gente morre Se o bebê morre também Então continua mesmo Que é mais difícil Que é mais difícil Rambião e Martírios Osbringantes.com A pegada da Bahia Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando foz 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 Bebim Comendo água e dançando foz Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosa Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosa Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosa Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosa Bebim, 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 comendo água e dançando com o rosa Escolem na barreira pra possibilitie ter o nome da rainha Escolhem na barreira pra procurer na frente do bar Eu apago o saraná, caindo e levantando a mulher na sala da banda na sala da banda caindo e levantando a mulherada rebolando a sala da banda do bar bebim, bebim, bebim comendo um ar e dançando pãozinho bebim, bebim, bebim comendo um ar e dançando pãozinho e essa canção vai especialmente para toda minha família em especial meu pai Emanuel Laetito da Bigada na Bahia Rambilhão e Marquinhos Osbrilhantes.com A Bigada da Bahia Falei o nome dela Perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Eu devo ebro por um falso amor que me arrasta por mim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor e a mágo Eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivessem agora A mulher da sua vida A mulher da sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais pelo mundo apagar Nunca mais precisaria em me condenar Não estaria assim Como eu quase louco Como eu quase louco O sangue só existia Ela em meus pensamentos Agora vem chorando Triste querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não te apaixona Mandar Meu coração cigano Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não te apaixona Mandar Mandar um abraço Pra toda a galera da Barra do Rio Grande Chique, Chique, Bahia E ECEI Receba o nosso abraço nos brilhantes.com Ela brilhou, zumbou demais Com meu sentimento Eu sou de sagestia Em meus pensamentos De vez em quando Agora vem chorando Triste querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não te apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama De vez em quando chora Mas não te apaixona Raminhão e Marquinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia Música Música Momento de amor Amor Quero com você Música Momentos eternos Amor Suadinho de prazer Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É de você Mulher Música 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 Vou embora desse bar, pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça, não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar água, pois estou apaixonado Garçom se me desculpe, vou bobar ali do lado Meus amigos me perdoem, mas eu tenho que sair Desabafar com alguém, tomar todas por aí Eu preciso dar um jeito na minha situação Eu tenho que esquecer alguém, arranjar outra paixão Vou procurar um lugar bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar alguém pra sair comigo E que me tire desse castigo Que me faça homem de verdade Tamião e Martinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia Vou embora desse bar, pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça, não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar água, pois estou apaixonado Garçom se me desculpe, vou bobar ali do lado Meus amigos me perdoem, mas eu tenho que sair Desabafar com alguém, tomar todas por aí Eu preciso dar um jeito na minha situação Eu tenho que esquecer alguém, arranjar outra paixão Vou procurar um lugar bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar alguém pra sair comigo E que me tire desse castigo E me faça homem de verdade Tamião e Martinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia E essa vai mexer com o seu coração Ei mulher bandida, cuidado hein Esse brilhante pôr do mundo tá chegando Quantas vezes me enganei com o seu olhar Quantas vezes machuquei meu coração Conta declarações de amor Tentando encontrar uma paixão Quantas vezes me enganei com o seu olhar Quantas vezes machuquei seu coração Com declarações de amor Tentando encontrar outra paixão Por que a vida tem que ser assim Com você longe de mim Se a vida não tem graça Por que você não pensa um pouco em nós Eu só quero ouvir sua voz E te dizer Que eu te amo Quantas vezes me enganei com o seu olhar Quantas vezes machuquei seu coração Com declarações de amor Com declarações de amor Tentando encontrar outra paixão Por que a vida tem que ser assim Com você longe de mim Se a vida não tem graça Por que você não pensa um pouco em nós Eu só quero ouvir sua voz E te dizer Que eu te amo Por que a vida tem que ser assim Com você longe de mim Se a vida não tem graça Por que você não pensa um pouco em nós Eu só quero ouvir sua voz E te dizer Que eu te amo Eu só quero ouvir sua voz 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 E te dar a palavra Eu só quero ouvir sua voz Eu só quero ouvir sua voz Eu só quero ouvir sua voz Dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você já não tem Mais amor pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Também Marquinhos Osbrilhante.com A pegada da Bahia Música Ainda lembro de cada palavra Das coisas que me prometeu Dizia que ia viver só pra gente E o seu amor seria só meu Hoje vejo você Hoje vejo você Se festando de mim Vim deixando assim De qualquer jeito E vim dando um olhar Dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você já não tem mais amor Se você já não tem mais amor Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Vem e pensa em outro Enquanto me ama Rambião e Marquinhos Marquinhos Osbrilhantes.com A pegada da Bahia Quer aprender uma dança Que é bom demais Na envolvência Na batida do papai E treme tudo Quando começa a bater Toca a corneta Sacode o médium Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão Sobe, 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 sobe E vai de ser, vai de ser, vai de ser Sobe, 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 sobe E o brilhante vai tocando essa dança E as novinhas vão usando a popons Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra nesse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Tchau, tchau. Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Tchau, tchau. Música 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 Música